E escuta se quiser Essa aqui é nova e geral vai se amarrar Vem com o chefezinho que é o louco no melô do Hugo, tá? O que nós tem é pra gastar, que miséria nós não tem Quando saiu com o Hugo, essa é o moleque sem Onda louca, envolvente, dançante vai gerar Eu só vou pra bagaceira se o Hugo tiver lá Hugo, tá, Hugo, tá, Hugo, tá Hugo, tá, 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 Hugo, tá Eu só vou pra bagaceira se o Hugo tiver lá Eu só vou pra bagaceira se o Hugo tiver lá Eu só vou pra bagaceira se o Hugo tiver Essa aqui é nova, geral vai se amarrar O Chebchic é o louco, melô do Hugo tá Se nós tem pra gastar, de miséria nós não tem Quando sair com o Hugo, essa é o moleque de 100 Onda louco, envolvente, dançando, vai chegar Só vou pra bagaceira E vem lá Hugo tá, Hugo tá, Hugo tá, Hugo tá, Hugo tá, Hugo tá, Hugo tá Eu só vou pra bagaceira, se o Hugo tiver Eu só vou pra bagaceira, se o Hugo tiver O que é isso? 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 O que é isso?